aqui você vê aqui ó bem acolá passa a estrada acolá do lado da estrada também da terra também por lá de lá vai ficar da estrada que é ainda pra cá ficou o curral vem pra cá fica o depósito que o depósito aqui ó chegar à casa é muito boa dá pra morar e agora no qual ali até o piquete muito bom porque de que água interna verão aqui o piquete de água não seca não é pra cá nos baixam aqui a gente cria o gado leiteiro quando a gente comprou essa terra aqui aí nós comprimos qual tá o que desse baixão aqui ó que a estrada é pra passar aqui naquela porteira lá na estrada é pra passar aqui naquela porteira lá embaixo lá ela ia passar lá na casa do baixão passou no meio da terra mas tudo no corredor a praia desse baixão nós comprimos calta o que era só mata nós fizemos baixão pro gado de leite agora é muito boa muito bem feita que é o curral volta a mãozinha de piche pra poder ficar completo aquela topa de serra pra lá vai atrás da fazenda ainda aqui fica o corredor corredor quando tá chovendo fica verde 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 vou botar animal passando de tudo e nem animal preso aqui dentro casinha bem feita ó lá a cocheira do baixão colar ó é tudo na cocheira aqui tudo na cocheira cocheira por é é porteira não tem um cocheide aqui só é cancela aquela ponta de mata ainda tem do ralqueiro ali em nosso também aqui dos dois lados da estrada aqui é nosso do lado é pra cá fica frente a frente da porteira que vai pra casa na voltinha por aqui só o estilo da fazenda aí só o estilo da fazenda aí só o estilo da fazenda aí